Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e dando uma limpadinha aqui nos meus batons, tá? Eu coloco os meus batons aqui. E vou estar limpando eles, porque esses dias eu quebrei o meu pó compacto, né, sem querer. E aí acabou sujando eles também. E aí eu vou mostrar e ir limpando eles aqui pra vocês, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa bastante, bastante like, tá bom, meus amores? E me segue nas minhas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá, é, começar a limpar. Gente, é, eu tô aqui ainda de pijama, né? Tô aqui de babydoll ainda, então, é, resolvi, né, acordei e tal, é, escovi os dentes, e dei uma ajeitadinha assim, né, passando um pouquinho de rímel, um pouquinho de gloss, e resolvi gravar o vídeo, né, pra vocês, mostrando que eu já ia fazer isso mesmo. Então eu falei, ah, vou gravar e vou mostrar. Tá bom, meus amores? Mas é isso, vamos lá. Começar a limpando também, ó, se você tinha que tá bem sujinho lá dentro. Tô limpando só com paninho úmido mesmo, tá, meus amores? E eu peço desculpas, tá, pelo barulho do ventilador, eu tentei desligar, gente, mas tá muito quente, tá muito abafado. Então, não ia conseguir gravar o vídeo com o ventilador desligado. Só passando o paninho assim mesmo, sabe, só pra tirar os vestígios de pó compacto que pegou neles. Esse daqui, ó, é um batom líquido metalizado aí. Ele é bem bonito. Tem muitos que eu não, que eu ainda não uso, não usei, tá vendo? Que nem esse daqui que eu tô, é um dos meus, que eu mais uso, assim, no dia a dia. Que tá até acabando, ó, e esse daqui, tem quase nada nele. É um dos que eu mais gosto, assim, pra usar no dia a dia. Gente, esse daqui é muito bonito, porque ele é um mate metalizado, tá vendo? Olha, ele é lindo demais esse daqui. É muito bonito. Esse daqui eu já usei tanto, mais tanto, mais tanto, velho, porque, nossa. Ele é esse vermelho assim, ó. Só que ele não é mate. Aqui tem até um plásticozinho ali ainda. Olha. É outro líquido mate. Depois, com calma, eu venho falando as cores, tá, meus amores, pra vocês. Esse daqui é mais pra eu ir mostrando e limpando mesmo, porque... A situação deles surgiu com a compacta, de tudo. E dentro que tá muito bem... Esse daqui é um dos da Avon, ó. Esse daqui é um rosinha bem lindinho. Ele é mate, esse daqui é muito gostosinho, ele também. Até o cheiro dele é um cheirinho gostoso. Esse daqui é um gloss da Ruby Lose, ó. Esse daqui é outro gloss. Gloss, gente, eu gosto de usar, assim, pro dia a dia, sabe? Durante o dia, essas coisas. Eu gosto de gloss. Agora, quando você é de balada, essas coisas aí, eu gosto mais demais. Esse é o gloss que eu gosto, mas o gloss da Ruby Lose, ó. Se tá aqui, tem vermelho. É vermelho, né, gente? É. Esse é o matte, ó. É o matte, ó. Mais gloss, gente. Mate gloss. Peraí que eu vou dar uma... Eu vou pegar outra cestinha dessa daqui, ó. Porque ele tá ficando cheio, tá vendo? Vou pegar uma outra cestinha. Pra poder caber esses outros daqui. Amores, voltei. Peguei outra cestinha aqui, ó. Passando paninho nela. Só pra... Também dar uma limpadinha. Mas peguei outra cestinha. Ó, o que tá aqui, ó. E só faltam esses daqui pra terminar de limpar, né? São... Gente, o que eu mais tenho é gloss. Tá? Mas, ó. Esse daqui também é uma cor bem bonita, ó. Meio puxado com dourado, sabe? Gente, esse daqui é muito bonito. Olha, é um matte. É tipo esse daqui, tá vendo? Só que ele é mais escuro, tá vendo? Ele é metalizado, gente, ó. Além de bonito, é muito cheiroso. Então, tá... Esse daqui dá vontade de comer. Esse daqui é matte. É um batom... Puxado pro nude, sabe? Mais matte, ó. Tá vendo? E é isso, meus amor. Vocês vão se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, deixando bastante, bastante like. Tá bom? O que vocês sabem que é importante. Gente, esse daqui, ó. Eu tenho esse também. Porque ele é um rosa matte. Esse daqui, ele é vermelho, tá? Tá? Esse daqui eu já usei tanto, hein? Ele é um vermelhão. Bem vermelhão. Olha, gente, tem umas... Tem uns que... Não é nem pó compacto que tá, gente. É que vai se juntando ali nas maquiagens, nas coisas. Aí hoje eu resolvi arrumar eles aqui, ó. Pra eles ficarem só aqui. Porque na hora que quebrou o pó compacto e tudo mais, aí sujou tudo. Mas tem uns que tá suja. Esse daqui é o vermelho, ó. Também. Eu já usei bastante ele também. Esse daqui é nude, ó. Eu gosto desses nudezinhos também, assim. Esse daqui tá sujo. Vai além do pó compacto. Ele tá sujo de lápis de olho e de tudo. Esse daqui é um outro metalizado bem bonito, ó. Bem bonito também. Gente, eu tenho mania de cheirar com essas coisas, assim. Que eu gosto de cheirinho doce, assim. Essas coisas eu gosto bastante. Aí dá vontade de comer. Tanto que quando eu passo na boca às vezes eu fico assim. Mas ele é bem bonito, ó. Esse daqui é um outro muito bem bonito. Esse daqui é da Eudora. Esse outro é da Safira. Eu tô tentando já adiantar mais rápido. Olha, hoje eu vou levantar e vou fazer logo isso, porque... É... Já tava enrolando demais, né? Esse daqui é um outro vermelhinho. Esse daqui já tá sempre aqui, ó. É outro vermelhinho também. Também gosto. Dá pra perceber que eu gosto de esmalte, ó. De batom vermelho, né, gente? Também gosto. É uma das minhas cores preferidas, assim, pra batom. É vermelho. E é isso. Tá acabando aqui, gente, os batons. Porque tem um que tava mais sujinho que o outro, né? Esses daqui são dois bem bonitinhos, ó. Olha só que embalagem mais fofinha desse daqui. É um vermelho, tipo vinho, sabe? E esse outro é nude. Mas é isso, meus amores. Os batons estão limpos aqui, ó. Nas cestinhas, né? Eu vou deixar eles aqui, porque... Pra evitar, né, de... Às vezes eu quebro, gente. Às vezes eu quebro sem querer. É pó compacto, blush, enfim, essas coisas. Às vezes... Acontece, né, gente? Os acidentes nas necessaires, essas coisas. Então acaba sujando tudo. Tanto que eu ainda tenho a necessaire pra limpar as outras coisas. Mas aí eu resolvi... Tô organizando tudo por partes, né? Então resolvi organizar primeiro os esmaltes, né? Gente, eu tô com esmalte na cabeça. Organizar primeiro os batons, né? Então aí depois tem as necessaires e tudo mais pra limpar. E às vezes você até lavar, né? Porque tá precisando. Mas enfim, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa bastante like, tá? Desculpa que minha cara é inchada, né? Mas é porque eu acordei há pouco tempo. Então tá cara de sono ainda. É... Vai nas minhas redes sociais. Me acompanha por lá também. Tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.